Olha só, criminoso tenta furtar motocicleta de trabalhador na capital. As informações com o Marco Salles, ele entrar ao vivo e falar com a gente. Seja bem-vindo, Marco. Uma excelente noite pra você e nos dê todas as informações a respeito desse furto ou dessa tentativa. Por favor. Boa noite, Edivaldo. Muito obrigado. É isso mesmo, como bem destacado aí. A polícia militar agiu rapidamente e prendeu um ladrão em flagrante por furto de uma motocicleta. O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira em frente da sede da Rema TV, localizada no bairro Olaria, na região central de Porto Velho. Os funcionários da emissora foram fundamentais para a captura do criminoso, pois acompanharam em tempo real as imagens das câmeras de segurança e de monitoramento, flagrando o momento exato em que o ladrão se apossou da motocicleta e empurrou para longe do local. Com agilidade, a equipe policial foi acionada e conseguiu interceptar o criminoso nas proximidades da emissora, na confluência das ruas Marcos Aurélio Guzmã e José de Alencar. O suspeito foi prontamente detido, recebeu voz de prisão e foi conduzido ao departamento de flagrantes. Além da prisão, um facão que estava em posse do indivíduo foi apreendido, servindo também como elemento de prova deste delito. Eu volto com você. A tranquilidade desse larápis, né? Tranquilidade. Ele passa, balança o guidão para saber se está trancado, ó. Que se estivesse trancado, ó lá. Aí ele verificou, não está trancado. Opa, essa eu vou levar. Mas ele se esqueceu que essas filmadoras estão do lado de fora e que aqui dentro da Rema TV estão todos os trabalhadores da emissora. E aí ele que passa a mão na moto, o pessoal chama a polícia e olha aí. Olha aí, ele balança lá o guidão. O de quem que é essa moto aí? O servidor do Hugo. Do Hugo, né? Servidor, olha lá. Balança o guidão para ver, olha lá. Não, está destravado. Aí ele passa, disfarçado, vai lá na frente, volta, pega a moto, sai tranquilo, tranquilo, empurrando a moto. Eu acho tão interessante, porque, por isso que eu falo, que esses caras quando saem para roubar, eles saem, eles não estão nem aí o que vai acontecer. Porque, você imagina se o dono da moto sai aí revoltado, né? Com um fato desse. Olha só, ele passa, vem lá, tranquilo, caminhando. Ó, balançou o guidão. Fala aí, por favor, ô Marco. É muita tranquilidade para roubar uma moto, né? Inclusive, Edvaldo, para você ver como é que é a petulância do crime, né? Eu acabei de receber uma informação da produção, que teve, inclusive, mais cedo aqui, e disse que o cidadão chegou, quando foi flagrado, disse que tinha recebido uma ordem do dono da motocicleta para levar a motocicleta para abastecer. E aí foi colocada aí a contra-verdade, jogando a luz contra a verdade, e descobriram que o rapaz estava mentindo. E aí, logo, os funcionários da emissora, logo, prontamente, né, acionaram a polícia militar e o indivíduo vai ter que prestar esse esclarecimento ali. Tanto na delegacia, possivelmente ele já prestou esse esclarecimento, como também na justiça, né? Na audiência de custódia, que possivelmente ele deve ser levado para a audiência de custódia. Ai, mas é muita tranquilidade, rapaz, é muita tranquilidade. Tá desse jeito aí, ó. É por isso que você não pode brincar. Se você brinca num momento desse aí, se não tem... Hoje é muito difícil, né, ter algum local, se não tem alguma filmadora, né? Mas o problema não é o filmar, o problema é monitoramento. Porque além de filmar, estava sendo monitorado pelo pessoal que estava trabalhando, né? Ou seja, aqui na Rema você toca a campainha, e aqui dentro a gente já está vendo quem é que está lá fora. Então, esse aí se deu mal, ó. Foi roubar no lugar errado. Foi, né? Esse se deu mal. Mas tá bom. Obrigado, Marco, pela sua informação. Daqui a pouquinho o Marco volta com mais informações aqui no Alerta Rondônia. Olha, gente, a verdade é a seguinte. Quando você vai deixar uma moto, uma bicicleta, alguma coisa assim, você precisa saber onde deixa, como deixa. Tem pessoas que brincam com a sorte, né? Nesse caso aí, o servidor trabalhador deixou a moto sem trancar o guidom. Ah, mas não, mas tá pertinho da porta aqui, ninguém vai mexer. Mas não vai mexer. O cara já vive disso, né? O cara só passou, balançou o guidom. Ah, não, essa aqui tá destravada. Vou levar embora. Ah, imagina que ele já começou a planejar, né? Onde é que eu vou vender? Pra quem eu vou vender? E aí, ó. Ó. É isso aí. Fez errado na hora errada com a moto errada.